Eu até cheguei a falar no Twitter que eu não ia fazer um vídeo sobre isso, mas não dá velho, sinceramente não dá. As coisas saíram um pouco do controle e eu quero dar a minha opinião, isso daqui não é uma verdade absoluta, é o que eu penso, é o que eu acho, então não leva como uma verdade absoluta, beleza? Só quero dizer que eu tenho um servidor no Discord, se tu quiser entrar vai tá aí nos comentários fixados, e é isso aí, bora pro vídeo. Velho, não é possível mano, eu juro que eu acho que o pessoal da internet deve ter algum tipo de problema mental, o pessoal é muito facilmente manipulável, eu não sei velho, é algo que eu fico realmente muito, mas muito puto de verdade velho. Desculpa se nesse vídeo eu for um pouco mais ácido, um pouco mais duro nas minhas palavras, mas é que não dá velho, é que não dá, eu sinceramente tento passar essa mensagem em todos os meus vídeos, eu acho que a internet tenta passar essa mensagem em todos os vídeos e todos os dias, de que tudo que sair a gente tem que se questionar, a gente tem que se perguntar se realmente é verdade, e ir atrás dos dois lados da moeda pra tentar entender de verdade o que tá acontecendo. E eu sei que nesse momento você não vai tá entendendo nada, então vamos lá pra parte do contexto pra vocês entenderem. Vocês também sabem do Zee, um antigo youtuber de opinião e comentário, que se envolveu em muita merda, fez muita merda, e foi cancelado, e hoje na internet é impossível ele voltar, porque o cara fez merda e foi cancelado a nível estratosférico, mano. De verdade, doido como ele foi cancelado. E beleza, o cara ele sumiu da internet, faz mais vídeos, não faz mais absolutamente nada, só que o nome dele sempre volta à tona. Qualquer caso, fala um novo Zee, ou amigo do Zee, ou qualquer coisa desse tipo relacionado, pra colocar o Zee no título, pra conseguir ganhar view, visibilidade, porque o nome dele ainda gera muita visualização. Eu juro que eu não ia fazer esse vídeo, é verdade, eu vi isso e falei, mano, mas que merda, não é possível, velho. Mas eu vou fazer porque eu acho que é algo bom pra alertar pra vocês, mano. No dia 29 de março de 2021, foi criado um canal chamado Zee, e no dia 3 de abril de 2021, foi lançado o primeiro vídeo, chamado Lado Obscuro do Discord. Basicamente, descobriram esse canal Zee e começaram a divulgar como se fosse a volta do YouTuber Zee. Como se o Zee tivesse voltado, como se nada tivesse acontecido. Porque, de verdade, a voz é bem parecida, o banner, a foto é tudo igual, e o nome, né? Zee, muita gente falava Zee ao invés de Zee. E aí, foi o estupim pro Twitter, pra muita gente no YouTube começar a fazer vídeo, começar a falar, começar a xingar, começar a distribuir ódio, começar... Meu Deus, fez um rebuliço gigantesco, mano, um bagulho doido mesmo. Você vai nos comentários, você vê um monte de YouTuber com verificado, um monte de comentário, um monte de dislike. No momento que eu tô gravando esse vídeo, tem quase 3 mil dislike o vídeo. E o pessoal realmente acreditou que era a volta do Zee. Que o Zee tinha voltado como se nada tivesse acontecido. Mas, mano, vocês têm algum tipo de problema mental, velho? Com todo respeito, velho, eu sei que essa parte aqui, vocês vão ficar meio bravinhos comigo, mas... Mano, vocês são retardados. Falando isso pro pessoal que acreditou, velho. O pessoal acredita em, literalmente, qualquer coisa que o pessoal fala. Só porque um falou... O pessoal que nem uns animais acreditou, mano, começou a falar... Sendo que, mano, para, velho, para. Você acha que o Zee seria tão burro o suficiente de criar um canal com o nome Zee e fingir que nada aconteceu? Com o mesmo tipo de banner, a mesma foto, o mesmo nome, o verificadinho fake, a mesma música, literalmente tudo, mano. Você acha que o Zee seria burro o suficiente nesse nível, velho? Pensando como humano, velho, você acha que o cara seria tão idiota sabendo de todo o ódio que ele gerou na internet, velho? Não, o Zee não voltou, mano. O Zee não voltou. Aquele é um canal de um cover. O nome dele se chama Sora. Eu acho que é Sora, de verdade, o nome dele. E o cara tem a voz muito parecida. Quase que idêntica ao Zee. E vocês acreditaram nesse papinho que o Zee tinha voltado. E aí, é o ponto que eu quero chegar nesse vídeo. É um ponto que vocês têm que refletir um pouco. Vocês acreditam muito em qualquer coisa que o pessoal fala, velho. Só porque o cara tinha a voz idêntica ao Zee, vocês já começaram a associar ele como o Zee verdadeiro. Imagina se o Sora, ele começa a se passar pelo Zee, começa a fazer mais merdas pelo Zee. E isso logo acaba se associando ao Zee. Como se fosse o Zee que tivesse feito, sendo que não era. E porra, vocês têm que parar de acreditar em literalmente qualquer coisa que o pessoal fala, mano. Até mesmo o canal verificado grande comete esse mesmo erro burro, mano. De acreditar em qualquer coisa. Eu poderia muito bem chegar aqui e falar assim, o Digo gosta de crianças. Olha só esse áudio aqui, ó. Opa, eu falei, ô tio Santo, tu viu aquela mina de três? Tu tá me dando bola? Meu Deus do céu, velho. Eu adorei. Vocês acreditariam nisso? Até porque não foi o Digo que falou. Mas a voz é muito parecida, não é? Pô, não. Isso é muito zoado, velho. Imagine se alguém tem a voz parecida com a minha. Ou, sei lá, a aparência com a minha. Começa a se passar por mim. E falam que foi eu que fiz tal coisa. E vocês começam a acreditar e minha imagem é automaticamente destruída, sabe? Eu só quero também deixar claro que eu não tô defendendo o Zinho em maneira alguma, velho. Eu tô querendo chegar no ponto de que muitas pessoas são muito facilmente manipuladas. Para de levar vídeo no YouTube como uma verdade absoluta, velho. Começa a duvidar, começa a se questionar das coisas, tenta entender os dois lados da moeda. Eu sei que tem muita criança que assiste os vídeos de comentário e opinião. Só que também tem muita gente velha, velho. Que tem 19, 20, 18 anos nas costas e continua sendo facilmente manipulável, velho. Eu não sei, mano. Isso me dá, de certa forma, desânimo, sabe? A gente tá numa comunidade que depende da opinião dos outros. Só que, ao mesmo tempo, levam opiniões como verdades absolutas. Sendo que não é. Eu fico pensando se o Digo, do tamanho que é o Digo, acredita nessa baboseira toda. Fala que é a volta do Zinho. O pessoal começa a acreditar, porque a opinião do Digo, na comunidade, ela é como se fosse uma verdade absoluta. E aí, velho? Sendo que não é, tá ligado? Começa a se questionar um pouco do que você realmente acredita, velho. Não é só sempre um lado da história, mano. Tem sempre dois lados. Sempre, sempre. Em qualquer coisa. Sei lá, não sei mais nem o que eu tô falando. É que realmente é muito triste, velho. O Sora, que é o cover do Zinho, ele não tem culpa das pessoas terem acreditado que era o Zinho, sabe? Por mais que a voz seja igual, eu sei que o intuito dele foi fazer uma piada. Foi zoar, foi querer zombar da cara de vocês. E, literalmente, ele conseguiu. Teve muita gente que caiu nesse papinho de que era o Zinho e... sei lá, velho. Só que, de verdade, mano, começa a se questionar das coisas, sabe? Pode ter uma hora ou alguma ocasião que vai vir uma mentira tona. Vai acontecer alguma coisa e vocês vão acreditar. Sendo que não é, de fato, o que vai estar acontecendo. Ou a verdade de verdade, sabe? E é isso, mano. Me desculpa por esse vídeo. Eu quero voltar a produzir algo que eu fique de boas. Só que, ultimamente, as coisas estão me deixando bem bravos, mano. Infelizmente, a comunidade, ela tá se encaminhando pra um lugar muito ruim, mano. Tá triste de tá aqui nela e tá vendo tudo isso acontecer, sabe? E eu acho que é isso aí, mano. Acho que já falei demais. Não sei mais nem quanto tempo tem esse vídeo. E é isso aí, mano. Eu vou fazer os meus videozinhos de história, tranquilo. E é isso aí, mano. Só, por favor, comece a se questionar das coisas, mano. Não acredite somente em um lado da história. E eu não sei se o Sora vai estar vendo isso, né? Por mais que eu sei que tenha sido uma piada você zombar da cara do pessoal. Cuidado também em querer se passar pela pessoa, sabe? E isso também é errado. E eu acho que é isso, mano. É, é isso. Ai, velho. Não sei. Tá fofo. Fica nessa comunidade, mano. Valeu, falou é nóis. Até a próxima. E fui. Beijão. Tchau.